Música Levando em consideração a importância da mulher na política, aceitei o desafio de sair candidata a vereadora Mulheres Coroense. Conto com o apoio de todas vocês por um São José Melhor, com o candidato a prefeito Pastor Haroldo 33 e Alexi Ramo para seu vice Elisângela 33000. Música Música Música